Flash News, Verónia Macamo chega amanhã a cidade, a Bruxelas, para negociar a vida dos moçambicanos. A ExoMobile e a Total Energy pressionam o governo de Moçambique a ir a Bruxelas para ver o último atento diplomático, diplomático da Frelimo, a última tentativa diplomática da Frelimo de negociar a vida dos moçambicanos. Senhores e senhoras, Flash News, diretamente aqui da cidade de Paris, como vos prometi, a caminho de Bruxelas. Senhores e senhoras, Verónica Macamo chega amanhã a Bruxelas para negociar o gás e as nossas vidas. Amanhã os caminhos todos, senhores e senhores, Venaccio e Mondlane, Podemos, MDM, Renamo, quem nos tiver a ouvir esta Flash News, temos que ir à Embaixada da Comunidade Econômica Europeia, à Embaixada de Portugal e Itália. São os países que estão a promover este tipo de espetáculo que vamos ver amanhã. Verónica Macamo já se encontra cá na Europa, amanhã de manhã chega a Bruxelas para falar com a comunidade econômica para apoiar a Frelimo. Frelimo, nos seus últimos rastros, não consegue andar, Managua está a tentar bloquear os países da cidade de DCC, fazer um pronunciamento direto e rápido sobre o que está a acontecer em Moçambique. Frelimo tenta travar a diplomacia internacional que quer dialogar com Venaccio e Mondlane usando este caminho da Comunidade Econômica Europeia. Recordem-se que o problema é a companhia chamada Esomobile e a Total Energy que querem o gás por terem investido os milhões que investiram em Cabo Delgado. Este é o problema. Para além disso, Verónica Macamo tenta manipular, Frelimo tenta manipular, mas nós não vamos parar, vamos à ação. Esta informação foi recebida diretamente dentro da Embaixada de Moçambique, aqui na cidade de Paris. Esta informação vem bem escrita, o Ministério dos Negócios Estrangeiros, a informar da presença dela. Não pensem que vocês estão sozinhos, estamos todos juntos neste barco. Senhores e senhoras moçambicanos, moçambicanos, este é o Moçambapas na Língua. Break News, Notícia Flash. Verónica Macamo vem negociar com a Comunidade Econômica Europeia. Amanhã, o nosso futuro, as nossas vidas. A Frelimo não quer deixar o poder, nem sequer negociar, quer ou conversar com ninguém. Como Felipe Pauandi diz, Frelimo só dialoga, mas o poder não negocia. Então, por que a gente vai ter que parar? Esta é a Notícia Flash. O presidente do Zimbábue tenta travar todos os esforços para uma possível negociação, saída deste impasse eleitoral, enquanto Verónica Macamo vai à Bruxela legitimar Daniel Chapo, continuidade da Frelimo, e também a venda de mais blocos de gás às empresas europeias, de tal que a Europa facilite a continuidade, valide a vitória de Daniel Chapo. Senhores e senhores, sabemos quem ganhou nas eleições é Venace Mondlane. O que a Comunidade Econômica Europeia vier dizer e deixar de dizer, a luta continua. Pátria ou morte, venceremos. Recorda-se que aqui no Mão Sem Papas na Língua, as Flash News vêm na pedra e sem filtro. Verónica Macamo já se encontra cá na Europa. Amanhã vai estar em Bruxelas a negociar as nossas vidas, basicamente a vendermos como se fôssemos pão. Isto não pode ficar assim. Amanhã os caminhos todos têm que ir dar à embaixada da comunidade econômica no nosso país. Esta é a Notícia Flash. Isto sai dentro da embaixada da própria Frelimo, aqui na cidade de Paris. Estava eu a caminhar, recebi a notícia. Senhores e senhores, isto é notícia certa, documentada e validada pelo Ministério dos Negócios Estrangeiros de Moçambique. Verónica Macamo já se encontra na Europa. Amanhã vai se encontrar com Borel, a equipa do Borel, na comunidade econômica para validar a vitória de Daniel Chapo e de seus outros companheiros. Moçambicanos, Moçambicanos, não vamos parar. Eu sempre tinha dito aqui, o mundo não nos quer ajudar. Nós, Moçambicanos, somos quem temos que fazer por nós. A Frelimo quer continuar com a sua violência, com os seus assassinatos, por isso que vemos a continuidade. Outro fator aqui para denunciar as Forças Armadas de Defesa de Moçambique, o que andam a fazer é tudo uma tática combinada entre as unidades de intervenção rápida e a polícia. Esse apagosamento que vocês estão a ver, dos nossos militares aparecer na população, a criar diálogo, que o povo tem que marchar pacificamente, é tudo uma mentira. Aqui está a prova por que eles estão a fazer isso. Estão a dar tempo e a espera de que a Comunidade Econômica Europeia faça um pronunciamento, mesmo sem o Conselho Constitucional. É de recordar que Lúcia Ribeiro já está presa, evitando-se enganos, está preso. Então, o que isso traduz? O que isso significa para o cenário político moçambicano? Significa desespero, insegurança, dentro da Frelimo. Daniel Chapo está com medo de tomar o poder sem confirmação internacional, sem validação de nenhum Estado credível, nem mesmo do próprio Estados Unidos. É o que a Frelimo está a tremer e está com medo. Moçambicanos e moçambicanos, o presidente do Zimbábue é um dos maiores problemas nesse presente momento. A seguir, Sir Ramaposa e o ANC recusam a falar com o Manuel Daraújo. Manuel Daraújo esteve na África do Sul, para poder falar com o ministro dos negócios estrangeiros da África do Sul, o Mr. Mamola, ele simplesmente deu as costas a Manuel Daraújo. Quer dizer que estamos tramados, irmãos? Não, a luta continua. Recorde-se que aqui no Moçambapas na Língua, tudo aqui é dito sem filtros, e na pedra, ANC, Suapo, Zanupief, Empelar, de mãos unidas para apoiar a Frelimo, seja o custo que for. Polícias da República de Moçambique estão com medo das suas próprias vidas. Bernardino Vieira monta o esquadrão da morte dentro da polícia, para os polícias que não atuarem, serem fuzilados, mesmo ali na presença do público. Isto também sai dentro do Ministério do Interior, em Maputo. Muito obrigado. Este foi o Moçambapas na Língua. Vamos conversar mais em detalhes, mais logo, sobre essa chegada da senhora Macamo, aqui à Europa, para pedir apoio e negociar o nosso gás, as nossas vidas, o nosso futuro, e o futuro de Moçambique. Senhoras e senhores, quem estiver amanhã em Bruxelas, ou perto de Bruxelas, os caminhos todos vamos dar à Comunidade Econômica Europeia. Se você está em Maputo, os caminhos vão dar diretamente na Soma Shield, perto do Hospital Militar, é onde se encontra os serviços diplomáticos do Alto Comissariado da Comunidade Econômica Europeia. Moçambicanos e moçambicanos, vamos mão à obra, vamos com panelas, vamos com tudo o que puder. A vitória é certa, vamos vencer. Este é o Moçambapas na língua, sem filtros e na pedra. Não se esqueça, inscreva-se nesse canal. Aquele sininho de notificações, não se esqueça, as Flash News estão aqui neste canal. É este canal que lhe traz as grandes surpresas e a verdade do que está a acontecer. Veralimo faz a sua última manobra diplomática no mundo. Tentar convencer a Comunidade Econômica Europeia para lhes vender o nosso país e o futuro dos moçambicanos. Muito boa tarde, diretamente de Paris, foi o Moçambapas na língua.